Com vocês, a sensação do momento... De Iegu Vituru! Ó o resenhando deles aí, rapaz! Rola a vinheta! É que do papo eu vi, pro papo voltarei Em terra de balada, quem tá soberano é bem A outra é bonita! Bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV Sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí Vamos bater dois mil likes nesse vídeo Se inscreve no canal aí Vamos bater 180 mil inscritos Lembrando que nós não somos técnicos vocais Nós não somos técnicos de produção Especialista do mercado A gente é apenas dois fãs da música sertanejo Jornalista sertanejo A gente não é essa, galera A gente só escuta a música sertaneja Faz uns vídeos aqui Gosta muito e faz uns vídeos E as pessoas se identificam Bom, turma, vocês sabem aí, ó Bonézinho novo Rapaz, ficou chique Qualidade demais, ó Esse é o bruto Lembrando, se você comprar um da linha 2019 Você vai ganhar um da linha 2018 Então o link vai estar na descrição Chega o Vitor Hugo Depois do sucesso do DVD Você encontra Indicação, né Que foi feito em Berlândia, se não me engano E o EP Um querosene e um violão Eles estão vindo aí com o DVD Ao vivo em Brasília A gente participou deste DVD E eles estão vindo, turma Segura o capacete Põe o capacete Porque tava vindo só a pedrada, rapaz E é legal ver a produção do DVD, assim Em relação à imagem O DVD Super DVD Algo que não estava vindo no mercado, né Estão voltando com isso Diego Vitoru Ele lembrou muito o Henrique Juliano Que foi gravado lá A gente conversou com muitas pessoas Que já foram no DVD do Henrique Juliano Ao vivo em Brasília Que pra mim foi o melhor E ele falou que lembrou muito A vibe que tava no lugar A cenografia, tudo É legal dizer que eles são A dupla do momento agora, né Veio o Zaneto e o Cristiano Eu acho que agora com esse DVD Diego Vitoru Vai pras cabeças Quando a gente saiu do DVD Você tem que ver No estacionamento O povo saindo assim O povo, cada um cantando O peito tá doendo Nunca eu vi uma saída de DVD Tão animada Mas ali já pegou o coração da galera A música infarto A gente não tem nem o que falar, gente Já tá na boca do Brasil, né Produção do DVD Júnior Mello Ele tá se destacando aí No mercado sertanejo Bom, galera Diego Vitor Hugo Eles vieram com a música Do Copo Eu Vim Que teve a participação Da Marília Mendonça E essa música é dos compositores Douglas Mello Flavinho Tinto Júnior Gomes Nando Marques Felipe Pancadinha E Vitor Hugo Escuta um pouco dessa música aí Essa música foi a primeira Que saiu no DVD, né Já tá na boca do povo Já é sucesso É muito bom pra você cantar, né Não tenha uma dificuldade É, acho que esse é o ponto alto do DVD Que todas as músicas vocês vão perceber Que elas são fáceis de aprender Você, eu escutei a maioria das músicas Uma vez só E já tava cantando lá Toda empolgada A gente tava muito feliz desse DVD Porque a vibe foi muito gostosa Os compositores estavam ali A gente sentia a emoção deles E a gente sente essa vibe Essa coisa gostosa Escutando no Spotify Essa música, a participação da Marília Deu super certo, na minha opinião É, combinou com ela Combinou com o estilo que ela tem Valorizou a música, né E valorizou muito bem a música Então, eu acredito que é a música Sem a Marília Não sei se ficaria tão legal Mas com a Marília Deu aquele toque Próxima música A culpa é do meu grau Pra mim, a mais forte deste DVD Não, não é que é a mais forte É que eu me identifico mais Eles foram impactados, entendeu Participação Zanete Cristiano Os queridinhos do Brasil Queridinho nosso aí, Zanete Cristiano Sempre que quando eles participam É coisa boa, não é verdade? E essa música É composição de De Angelo Gabriel Agri Matheus Marcolini Não sabe pro Agra aí também Eu vou ligar pra ela Com a voz do pau Se eu não acostumei Jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu... Novamente, né, gente Zanete Cristiano Participou de música de bebida Não queria falar nada não Mas poderia inovar um pouco ali Mas a música ficou muito boa Tenho certeza que vai estourar É uma música comercial Uma música de balada Uma música que a galera vai abraçar bem Identifica muita gente O Bebum do canal já abraçou Então tá tudo certo E eu acho que este DVD vai ser o único Ou o último, vamos dizer Não que vai ser o último Mas o último que vai dar certo As músicas de bebida Miller, o que significa grau? Grau é o nível que você tá Entendeu? É o nível de loucura Que o seu corpo... Seu corpo tá com quantos por cento de álcool? 60% álcool 60%... 40% sangue Exatamente Então esse é o grau E a próxima música é a música King Size E ela que é a composição de André Vox, Felipe Pancadinha e Victor Hugo E lembrando que essa música é com delicinha do Dilcinho, né gente? Fala sério, rapaziada King Size Ele aí já fez uma reboladinha lá no DVD Menino, foi bom demais E lembrando que o Dilcinho, ele entrou pro work show A gente não tava entendendo nada, né? Aliás, eu entendi tudo a participação dele Mas a gente falou Mano, Dilcinho, DVD de sertanejo Ah, participou do trip era Ujo, velho Não Ah não, foi o ferrugem Eita, trocando os pagodeiros já E aí eu falei, velho, que estranho, que esquisito Mas eles querem pegar aquela vibe do pagonejo Sei lá que nome que tão dando agora Mas aí depois veio o Dilcinho entrando no work show A gente entendeu tudo, os laços ali, né? Mas deu certo É, exatamente A abertura, vamos dizer, que deu certo A última música foi com o Ferrugem Lá, com o Felipe Araújo, né? E muita dupla agora Vem do Turma do Pagode Pra participar do Romarcos Vinicius Entre outras duplas Henrique Diego Acho que Henrique Diego fez participação Na Turma do Pagode Exatamente Sempre teve essa participação De samba e sertanejo Só que com o Felipe Araújo Deu muito certo, né? Então tão repetindo essa Essa fórmula E essa música, ela é muito comercial, né? Ela é muito comercial Ela é muito sensual King Size é um nome diferente Eu gostei muito da proposta E o Dilcinho cantando, meu Ele tem uma voz muito boa Muito diferente Sabe por que eu prefiro os Pagodeiros Do que o MC? Porque os Pagodeiros Eles tem voz Tem uma voz gostosa Pra escutar Combinou ali com a música Ele conseguiu ornar Com uma dupla Então pra mim Foi uma participação Que... Nota 10 Muito boa Próxima música Todo Santo Dia Dos Compostores Bruno Sucesso Daniel Cauim Vinícius Boeta Escuta um pouco dessa música aí Turma, que música pra você cantar lá no alto? Pra você tá bem pra cantar Que música é essa, velho? Porque eu tava na felicidade, gente Essa música ficou na minha cabeça novamente Uma música fácil Uma música fácil de ficar na mente De aprender É, pra mim é uma música que compõe muito bem o DVD Não é uma música que Ah, fora do comum Mas é uma música boa Muito boa, né? De integrar o DVD E a próxima música É uma das minhas preferidas A música Miserávelmente Essa música é do Edu Moura Gui Prado E Normani Pelegrini Um salve aí pro Gui Prado Esse Normani Pelegrini aqui A língua tá assim rolada, hein? Encontrei o Gui Prado lá no DVD Um salve pra ele, rapaz É muita gente boa Humilde E tá começando a acertar as músicas Aí entrar no repertório Porque é algo muito difícil, né? Alguém, um compositor que tá começando É, entrar Então é legal ver o Gui Prado Entrando nos repertórios Entre outros compositores que tão começando, né? Igual assim, outro nome aí que eu não conheci Essa música eu gosto muito Ela tem uma levada envolvente Gostosa E eles... Eles sabem interpretar Eles sabem que a música é... É maravilhosa A levada, né? Só escuta Essa música é uma... Essa música é uma... Essa é uma... Essa é uma... Essa é uma... Essa é uma... Traz uma lembrança muito gostosa no outro dia Nossa, uma delícia Nossa, é muito bom escutar essa música De verdade, véi Uma das melhores deste álbum A música áudio É essa música, rapaz Composição Vinícius Neto Daniel K.1 Junior Gomes E Vinícius Poeta E é uma música que encaixa no dia a dia das pessoas, né? Que você vai gravar o áudio Você não grava E depois você grava Fica aquela coisa Aquela dúvida, né? Mas adorei É uma música... Diferente Diferente Vem aí pra marcar o projeto É, sem dúvidas É uma das mais fortes aí Sem participação deste... Deste álbum Uma música romântica Que, meu Deus do céu Muito boa, né, véi Próxima música é o que você me fala Dos composidores Cristian Ribeiro, Douglas Mega Fabinho Tinto Nando Marques Felipe Ancadinha E Vitor Hugo Rapaz, escuta um pouco dessa música aí Nossa, muito gostosa Essa música pra você dançar Pra você cansar, véi Eu escuto no áudio No carro direto Rapaz Eu classifico essa música Da dança sem vergonha Que você pega a pessoa Você sabe que... A safadinha A safadezinha Aquele negocinho do pescoço É, a dança sem vergonha Se encaixa nessa música Mas já vem só tudo É muito funceiro como eu gosto de dançar desse jeito Fica a dica Passei a história aí pro Cristian Ribeiro Pro Fabinho Tinto Do Gazmé Pro... Ah, tá... Pro pessoal do Nando Marques Escreveram a música Quero ver o WeKard aí, rapaz Pra vocês A próxima música Saudade Tocando Terror Compostoros Danilo Dabila Felipe Ancadinha Thales Lessa E Vitor U Quanto mais rezo Mais você me aparece Se eu vejo o tato O sabor da minha look neck Saudade Tocando Bom turma Essa música pra mim Ela é boa Mas é... Entre este EP Pra mim Não é uma música Que se destaca tanto assim Né É legal Também não é muito legal A gente dizer Que tem muitas músicas Que associa a bebida E tudo mais E a música Ela é agitada Ela serve pra uma balada Mas eu não sei se ela vai Sei lá Explodir no Brasil Tem músicas mais fortes Músicas mais empolgantes No DVD Bom turma Tem a música Infarto também Que saiu antes de todo mundo Que não precisa dizer O pipoco da carreira dos meninos É o hit É o hit dos meninos Superou o alvo Meu Que música sensacional Que é Infarto Vou colocar aqui Só um registro da música Coloca aí Pra mim Como não saiu todas as músicas Eu sei que as outras músicas Que vai sair São músicas fantásticas São músicas diferenciadas Eu gostei Quando eu fui no DVD Foi o primeiro DVD Que eu achei Do começo ao fim De muitas Muitos pipocos Lá no meio Dentro do DVD Nossa vai ser difícil Fazer um resenhando Porque vai dar aquela impressão Que a gente tá puxando o saco Dos meninos Mas é que são músicas muito boas A gente tenta ficar achando Algumas menos empolgantes Pra não ficar uma coisa chata A gente só falando Falando Nossa que maravilhosa É claro que existem músicas Menos empolgantes Como a que a gente falou agora Mas eu acredito que pra mim Pelo menos essa primeira parte É nota 9 Pra mim também é nota 9 Parabéns aos meninos Eles escolhem repertório Como ninguém Tem participação do Vitor Hugo Em quase todas as músicas As melhores músicas Tem participação do Vitor Hugo Isso é muito legal Ele é fora do comum Fazer um talp 20 composições Do Vitor Hugo também Já fez Agora tem que fazer a parte 2 Tem que fazer 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 a parte 2 Porque só tá saindo hit Aí rapaz Tá difícil Não para de compor Então turma É legal valorizar O Vitor Hugo Na verdade Por participar Muito deste DVD Não tô falando Que o Diego não participa Mas ele participa O Vitor Hugo Participa Nas composições Eu acredito também Que na escolha do repertório A opinião dele Seja muito forte É lógico Até porque Ele é um grande compositor E o compositor sabe Quando a música é ruim A música é ruim Ele tem esse feeling Faz parte do dom De escrever uma música Exatamente Então gente Pra mim é nota 9 O DVD em si Quando a gente faz um DVD A gente tem que contar Nele num todo Nesse momento que ele é gravado Que já tem um público Alvo ali Já tá ali Assistindo Até o momento Que ele vai pro Spotify Pro YouTube Pro Instagram E que você escuta Pra gente Não dá pra ir em todos Mas o que a gente vai A gente consegue analisar Por isso A organização Daquele DVD Foi maravilhosa Eu acredito que todo mundo Foi bem recepcionado Todo mundo teve ali O seu lugarzinho Que comprou Certinho Bonitinho Não teve nem nada Dando errado A gente graças a Deus Pôde usufruir De um espaço A gente tava perto Dos compositores A gente tava perto De algumas pessoas Influentes do meio Onde podia conversar E tudo mais É legal Pra trocar uma ideia Isso nunca Nunca foi tão legal Pra gente A gente Foi bem recebido A gente se sentiu Bem vindo E isso é raro Gente É raridade Então agradecer Todos os compositores Envolvidos Todo mundo que Envolvido nesse projeto A Workshow Também trabalhou muito bem A Sony Então foi incrível E também o DVD em si Tem uma grande produção Tem cara de DVD Que estoura a dupla DVD que faz história Então é isso O Brasil tem fama Já de fazer bons DVDs De lançar grandes artistas Então é isso aí E mandar um salve aí Pro Fernando Alves Rapaz aí da equipe Do Diego Vitor Hugo Rapaz muito gente boa Um salve pra ele A gente encontrou ele lá Ele é muito Muita gente boa Muita gente boa A gente encontrou Muita gente lá Não dá pra falar de todo mundo Mas o Fernando Troca ideia com a gente direto E é legal também Valorizar o pessoal Que veio falar com a gente Que é inscrito do canal Sim, verdade Muita gente veio falar com a gente A gente ficou muito feliz com isso A valorização do trabalho Já que a gente faz por hobby Então é muito legal Quando a gente recebe um elogio E tudo mais Então agradeço a todo mundo Que foi lá Viu a gente E foi falar com a gente A gente fez story junto E trocou ideia Foi incrível Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deste DVD EP Na verdade ainda vai ter A parte 2 Mas está aqui O registro deste EP Maravilhoso Parabéns a todos os envolvidos Dá até gosto De gravar esses vídeos E tamo junto Exatamente Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho E fumo 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 Aperta no botãozinho vermelho